Ela é custosa, para vir ela vem sozinha, para voltar ela precisa de madrinha, mesmo que a madrinha não quer ir não, mas a gente está levando com jeitinho, consigo levar ela lá. Essas madrinhas aqui do creito é mansinha até, o principal é essa branca que está fazendo a estrada para ela, é que ela vai bem na direção do cocheiro, essas vaquinhas do creito é uma benção de Deus, o certo é ter jeito, o gado animal tem que ter jeito para trabalhar, você vai devagarzinho, Esse gado do creito é uma benção, é um gado mansinho, eu vou conseguir levar essa vaca mocha através dessas vaquinhas do creito, olha só esse aí como é que está acessando o cocheiro, essa é a mascarada, Bora, bora, a mascarada que vai fazer a frente, bora, mascarada, vem, 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 e aí você fica aí esperando ela para enxergar o cocheiro, O que importa é jeito, você não resolve as coisas com volatilidade, eu estou tendo paciência com ele, a perna não correr, olha só minha paciência, Esse gado do creito é, a estrada dele não é ir, é que tocar esse aqui só vai para o lado da porta, mas eu fui com jeito mesmo, aí consegui passar essa vaca mocha aí, É, através dessas três vagas do creito, agora a que vai ficar aqui nesse parque, vai adiantar, adiantar para frente, e essas três vai voltar, olha só, E tá vendo, eu já, eu já tirei a vaca, aí a volta sozinha, tá vendo, olha lá, a do seu velho, ela foi embora lá para o lado dela, vai correndo lá para o lado das outras, E as três vaquinhas do creito, é, que é muito mansinha, que trouxe aquela outra vaca, E a braba vai voltando por, em direção, o local dessa, foi embora lá, foi para o par dela, sem trabalho, sem correr, sem bater, Agora eu vou, vou apiar, fecho o cocheiro, e, e passei a vaca, a braba, a mochinha braba, sem trabalho nenhum, eu sozinho, E, e, esse cavalinho também, que é um cavalinho muito bom, muito educado, e, e eu consegui tirar essa vaca sozinho, Ele é nesse gererí aqui, é um parque, bastante sujo, que vocês estão vendo, E seu creito que me deu a notícia, falou que é uma vaca muito brava, e ela, ela, ela não ia acertar o cocheiro daqui, sem aquela madrinha, Que, que, que eu trouxe com ela, não, para passar aqui o cocheiro, Você viu, que passou o cocheiro tranquilo, e, e, e é isso aí, eu mostrando meu trabalho para vocês, e, Então, é isso aí, e, e, até o próximo vídeo, sempre, é assim, eu, gosto de, fazer meu trabalho, e, gravar, fazer vídeo, para mostrar a rotina do, que seja do vaqueiro, que seja quem trabalha na roça, E, 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 até o próximo vídeo, tchau, tchau!